Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 16 de setembro de 2016. Começamos, infelizmente, essa edição do Link Record News falando do corpo do ator Domingos Montanher, que foi retirado do Instituto Médico Legal de Sergipe agora de manhã. Ele deve ser preparado para transporte aéreo para ser trazido para São Paulo. O IML informou que o resultado da necrópsia apontou que Montanher morreu por asfixia mecânica provocada por afogamento. O laudo descartou que o ator tenha sentido algum mal-estar antes da tragédia. O ator gravou cenas da novela e, após o término da gravação, ele almoçou. Em seguida, foi tomar um banho de rio, acompanhado da atriz Camila Pitanga. Durante o mergulho, não voltou à superfície. A delegacia de Canindé, de São Francisco, abriu um inquérito para investigar o acidente. Segundo o delegado Antônio Francisco, responsável pelo caso, o local onde eles foram nadar tem muita correnteza e não há placas no local avisando do perigo. Você acha que a tragédia teria sido evitada se existissem as placas de segurança no local? O Link News de hoje quer saber. Olá, bom dia. A gente quer que você participe do jornal. Para isso, é só usar a hashtag Link Record News. Nós estamos com transmissão simultânea no portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil. Também para vários países pela Record News Internacional. Vamos agora aos destaques de hoje. A atriz Camila Pitanga diz à polícia que viu o momento em que ele começou a se afogar e que tentou ajudá-lo. Polícia prende suspeito de matar com uma flechada um catador de papelão em São Paulo. Em Minas Gerais, câmeras de segurança flagram o momento em que o recepcionista salva a vida de um recém-nascido em um hospital. Sobre esses temas, divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. E a gente começa esta edição do Link Record News com a cobertura sobre a morte do ator Domingos Montanher, de 54 anos. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que ele morreu por afogamento enquanto nadava no Rio São Francisco, em Sergipe. Elidiane Montanher estava inclusive com a colega de novela Camila Pitanga. A atriz disse à polícia que viu o momento em que ele começou a se afogar. Ela ainda tentou ajudá-lo e pegou nas mãos do ator pelo menos duas vezes. Um vídeo feito por um cinegrafista amador mostra o momento em que a atriz Camila Pitanga está num barco, logo após escapar da correnteza do Rio São Francisco. Preocupada com o resgate do colega Domingos Montanher, ela pergunta sobre mergulhadores que possam ajudar a salvar o ator. Mas lá não tem mergulhador não, aqui só tem cor de bobeira em Delmiro. A tragédia aconteceu poucas horas depois que essa foto foi tirada num dos restaurantes da praia de Canindé do São Francisco, perto da usina de Xingó, em Sergipe. Domingos Montanher estava de folga depois do almoço, quando resolveu mergulhar no Rio com Camila Pitanga. Com a força da água, os dois tentaram nadar contra a corrente. Camila conseguiu se segurar numa pedra, mas Domingos desapareceu. As buscas começaram com a ajuda de pescadores da região, bombeiros, policiais militares e helicópteros do grupamento tático aéreo. O corpo foi encontrado a 18 metros de profundidade, a cerca de 300 metros da praia de Canindé. Segundo o delegado, que ouviu testemunhas e a atriz Camila Pitanga, os atores queriam mergulhar no local com privacidade e acharam que era seguro, mas na verdade era um trecho perigoso. Neste vídeo, dá pra ver que o local tem muita correnteza e redemoinhos. Ele tentou nadar contra a correnteza e se cansou nessa luta contra a correnteza, vindo a ingerir água e começou, a partir desse momento, a emergir. Os peritos da Polícia Civil de Sergipe só chegaram a Canindé do São Francisco no fim da noite. Em casos como esse, é preciso que seja confirmado o afogamento como a causa da morte. Só depois, o corpo foi encaminhado para o IML de Aracaju. De barco, o corpo seguiu por cerca de um quilômetro o rio adentro até chegar num porto de onde saem os catamarãs aqui da cidade de Canindé do São Francisco. Lá, uma outra equipe do Instituto de Criminalística já esperava. Nós só pudemos chegar até metade do caminho. O trabalho não pôde ser acompanhado pela imprensa. E a repórter Aline Aragão está na frente da funerária, onde está o corpo do ator e tem mais informações pra gente. Oi, Aline. Olá, pessoal do Link Record News. A gente segue aqui acompanhando a liberação do corpo do ator Domingos Montanier, que está ali na funerária, que fica bem perto do Instituto Médico Legal, coisa de 100 metros. A saída do Instituto Médico Legal foi acompanhada por muitos fãs do ator, que estão aqui desde o comecinho da manhã, na verdade, desde a madrugada. Foi sob aplausos de muita gente que acompanha aí a liberação. A expectativa é que o corpo saia dentro de mais duas horas daqui, segue para o aeroporto de Aracaju, de onde será encaminhado, será feito o translado para o estado de São Paulo em um voo particular. Um forte esquema policial foi montado pra fazer esse trajeto daqui até o aeroporto. A gente está aqui numa área reservada, os policiais estão ali na frente preparados, muita gente acompanhando aí todo esse processo de liberação. A funerária está de portas fechadas, ninguém tem acesso. Lá dentro está o médico da emissora, que trouxe uma procuração para a liberação do corpo no IML. Estão também quatro seguranças da emissora. A gente segue acompanhando tudo aqui. Qualquer momento a gente volta com mais informações. De Aracaju, Aline Aragão, para o Record News. Obrigado, Aline, pelas informações. Bom, e agora a gente tem contato direto na ponta da linha com o comandante do Corpo de Bombeiros de Sergipe, Reginaldo Dória. Comandante, vimos aí uma tragédia, infelizmente, no Rio São Francisco, um rio que atravessa, se eu não me engano, cinco estados. E nesse ponto, parece que a gravidade era ainda maior, o perigo maior, por causa dos redemoinhos muito comuns na região. A nossa pergunta hoje da enquete é até com relação a isso. Se existissem placas de sinalização, será que essa tragédia não teria sido evitada? Como é que o senhor classifica, o senhor quer da região, inclusive, esse monitoramento, essa sinalização ou a deficiência dela? Bom dia, bom dia a todos. Realmente, essas placas seriam um preventivo a mais. Mas, mesmo assim, não dificultaria, não impediria, porque, digamos assim, quem tem o senso aventureiro, porque o local lá não é propício, não é recomendado e, muito menos, é estabelecido para a prática do banho. Porque, realmente, é uma formação rochosa, tem uma acessibilidade dificílima. Só existem duas maneiras de acessar, ou pela escalada das próprias pedras, ou, então, pelo leito do rio. Então, essas duas características, realmente, impossibilitam que esta área seja considerada uma área de banho. Se tivéssemos uma sinalização, sim, até poderia ser uma parte preventiva, mas não impediria a utilização deste ponto. Comandante, esse caso é uma triste fatalidade que chama a atenção, principalmente no período de verão, que nós teremos logo mais aqui no Brasil. Para muitos outros casos... Eu não estou te ouvindo. O senhor consegue me ouvir melhor agora, comandante? Ah, eu estou sim. Ah, perfeito. Ah, esse caso, embora seja uma triste fatalidade, chama a atenção para outros casos de afogamentos que sempre acontecem no verão aqui no Brasil. Estamos nos aproximando. A partir do final do ano, muita gente vai para represas, esse tipo de situação, e acaba tentando se banhar, perde condições de nado e se afoga. Que tipo de lição o senhor imagina que a gente possa aprender com essa fatalidade? Em casos assim, por exemplo, como proceder? Sim, perfeitamente. Obviamente, a gente tem que ter prioritariamente uma lição que a gente tem que ter a orientação e o conhecimento das características do local onde se vai fazer a prática do banho. Depois, mesmo sendo exímio, nadador, mesmo tendo o condicionamento físico ideal, a gente precisa ter cuidados específicos. Como? Verificar as condições de formação de rochas, de correnteza, tudo isso tem que ser levado em consideração. E se tentar nadar contra a correnteza, dificilmente vai acontecer, por mais hábil que seja, vai chegar um determinado tempo que tenha a necessidade de retornar para a outra margem. O ideal é que, se ele cair numa correnteza, ele se deixe levar com segurança, de preferência se puder fazer isso, fazer a flutuabilidade em decúbito do sal, para que possa ser arrastado para um ponto seguro onde ele possa se agarrar, recobrar as forças e ou tentar fazer a travessia ou então ser resgatado com maior segurança. Agora, comandante, muito se fala por causa dessa peculiaridade justamente do São Francisco, que são as formações, esses redemoinhos. Ainda que ele fosse um exímio nadador, a gente falando agora do caso do ator Domingos Montanheiro, ainda que ele fosse um excelente nadador, se tivesse sido levado aí por essa correnteza, seguindo inclusive conselhos e, enfim, as dicas das autoridades, caso ele tivesse realmente encontrado um redemoinho, não sabemos se foi isso realmente que aconteceu, não tem como fugir? Olha só, se tiver um pouco de calma, até sim tem como sair. É como eu disse, aproveita o fluxo da correnteza e deixa ser levado, de preferência em decúbito do sal, para que seja levado a um ponto seguro. Como a característica principal do Rio São Francisco é essa formação rochosa e várias dessas pedras são aparentes, que pode ser uma tábua de salvação, a hora que você deparasse com ela, você se agarra a ela ou se recobra as suas forças, fazendo uma reação momentânea ou então ali fica seguro até que seja resgatado por um equipe especializada ou até mesmo outras pessoas que estejam com embarcações próximas. Mas isso tudo, isso tudo tem que ser observado. Obviamente, como eu falei anteriormente, se a gente tivesse uma sinalização indicando que ali não era, local propício para a prática do banho, seria uma parte preventiva a mais. Mas mesmo assim não impediria quem tem esse senso de aventura de escalar as formações rochosas ou até mesmo entrar no mergulho de cima dessas pedras. Comandante, chamou muito a atenção a situação da Camila Pitanga, colega dele, tentando salvá-lo, que disse que por duas vezes segurou, tentou segurar nas mãos e ele acabou se desprendendo. Nesses casos também, antes do senhor comentar um pouco para a gente sobre o trabalho de resgate, que deve ter sido muito minucioso, o que se pode fazer quando a gente tenta salvar alguém que está no eminente afogamento? O caso dela, por exemplo, o desespero deve ser muito grande de você tentar trazer alguém de volta para a margem e perdê-lo. O que se faz nesse caso? Tentaria nadar para trazer de volta ou seria ainda mais arriscado? Seria mais arriscado porque o próprio ator haveria como uma tábua de salvação. E se a agarrasse, seriam duas vítimas ao invés de uma. Então, nessa hora, você tem que ter uma certa distância para poder realizar, se possível, o mergulho de parafuso, que é o mergulho de aproximação, fazer o giro. Tudo isso são técnicas de resgate para que você possa ter como trazer essa própria vítima. Porque se ela entra em desespero, ela tem como tábua de salvação qualquer coisa que se aproxime. Até mesmo o seu salvador. Por isso que o bombeiro nunca se aproxima de frente com a vítima. Porque a hora que ela vê o bombeiro, a vítima vai se agarrar a ele. Seriam duas vítimas ao invés de uma. Comandante, parabenizando, claro, toda a equipe pelo trabalho desempenhado. Infelizmente, o fim foi trágico, mas a operação de resgate foi bem sucedida. Em questão de horas, encontraram Domingos Montanheira, infelizmente, morto. Mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho agora para a gente como é que funciona essa operação de resgate. A partir do momento da ocorrência, quais são as equipes? Quantas pessoas são acionadas para que essa operação tenha êxito? Pronto. Quando nós recebemos essa comunicação, nós deslocamos via aérea, levamos uma guarnição de mergulhadores na própria aeronave, e uma outra guarnição vai por terra. Porque esta emergência, sendo atendida no menor tempo da resposta, realmente a gente consegue lograr êxito com mais menor tempo de menor tempo. Então, nós deslocamos até a cidade de Canindé, levamos um trio de mergulhadores, enquanto outra guarnição deslocou-se por terra. E lá chegando, nós precisamos recolher essas informações, fazer uma triagem dessas informações, porque todas as informações das pessoas ribeirinhas, de populares, de próprios navegadores da região, da própria atriz, como foi feito, são de extrema importância para que a gente estabeleça, em menor tempo de espaço de tempo, melhor dizendo, um perímetro a ser buscado como tentativa de resgate. Então, estabelecemos cones, e esses cones são feitos para a tentativa de encontrar o corpo. Na característica principal desta ocorrência, nós estabelecemos alguns cones preferencial, próximo aonde ele foi visto pela última vez. E aí fomos fazendo alargamento destes cones, até chegar ao corpo que estava unilateralizado, entre duas pedras, a uma profundidade de 18 metros, e a mais ou menos 340 metros de distância de onde aconteceu a ocorrência. Perfeito. Comandante Reginaldo Doria, muito obrigado por suas informações, mais uma vez parabéns ao senhor que comandou todo o trabalho de buscas, a toda a equipe. Pena que num desfecho como esse, a gente torce para que, eventualmente, as autoridades responsáveis pelas margens de toda essa área, desse rio, se sensibilizem com isso, e isso sirva para tentar salvar vidas daqui para frente. Obrigado mais uma vez, a gente segue à disposição de vocês. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigada, comandante. Principalmente agora que o rio foi retratado numa novela, a curiosidade do turismo em geral aumenta, então fica realmente aí um alerta para todas as pessoas que quiserem conhecer a região, deem ouvidos à população local, às autoridades, e não se arrisquem à toa. Uma fatalidade pode acontecer a qualquer momento. E que a gente vê, infelizmente, acontecendo em represas, nas praias, infelizmente, porque as pessoas se aventuram contra as águas que muitas vezes não conhecem. A dica do comandante foi essencial. Não conhece as águas, não se arrisque. E ainda que conheça, sempre precisamos ter esse limite de respeito com as águas, porque não se sabe o que elas podem trazer. Está lidando com a natureza, é sempre com o improvável. Exatamente. Agora a gente segue, então, com a enquete do dia. Segundo o delegado Antônio Francisco, responsável pelo caso, o local, inclusive, onde aconteceu essa tragédia, tem muita correnteza, e não há placas no local avisando sobre o perigo. A tragédia teria sido evitada se existissem as placas de segurança no local. É a pergunta, então, o questionamento que nós colocamos hoje na enquete do dia para vocês. Para você votar com sim ou não, registrando a sua opinião, você faz isso com a hashtag link Recoa News nas nossas redes sociais. Twitter e também no Facebook, para seguir-nos no Twitter, arroba Recoa News. Manifeste também o que você pensa, se você já enfrentou uma experiência também, tão parecida como essa, de quase ter se afogado, eu já passei por isso e sei o quanto é dramático. Então, compartilhe com a gente de que forma você conseguiu se salvar, quais as dicas para isso. sempre por meio do nosso WhatsApp também. Aparece para você o número aí embaixo, 11 95307 1851. A gente aproveita agora para seguir nesse assunto com mais informações. Exatamente. Vote, então, compartilhe o que você acha até a segunda edição, o resultado oficial da enquete para você aqui no link Recoa News. Isso aí. Nós vamos, então, agora até a cidade de Canindé de São Francisco, no Sergipe, justamente o local onde o ator morreu. De lá, fala o repórter Tiago Correia, que conta para a gente como está o clima de comoção entre os moradores. Olá, pessoal do Link Recoa News. Nós continuamos aqui a cobertura da morte do ator Domingos Montanher na cidade de Canindé de São Francisco, na região da Prainha. Esse ponto aqui onde nós estamos fica bem em frente de onde aconteceu todo o desenrolar, aquela tragédia de ontem. E, exatamente por conta disso, a cidade e as pessoas, turistas que passam por aqui, param nesse ponto. Esse ponto aqui virou um ponto de atração turística. As pessoas param para fotografar, param para poder levar essa lembrança, uma vez que o ator era muito respeitado e muito querido aqui na comunidade. As pessoas lamentam bastante e todas elas falam sobre a questão da falta de segurança, falta de salva-vidas, apontando que, se houvesse, sim, um salva-vidas, poderia, a história poderia ser bem diferente. A perícia foi concluída, ainda na madrugada, tá certo? O corpo já foi liberado, deve seguir no início da tarde para o estado de São Paulo, onde a família deve realizar o enterro. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado, Tiago, pelas informações. O ator vivia em Budazates, na região metropolitana de São Paulo, com a mulher e os três filhos. É, e os detalhes do sepultamento já foram, inclusive, divulgados. Quem tem mais informações para a gente sobre isso é a repórter Larissa Alvarenga. Oi, Larissa. Estamos no município de Embu das Artes, que fica a 23 quilômetros da capital paulista, onde o ator morava com a esposa e os três filhos nesse condomínio fechado de casas. A gente observa que é um condomínio com muito verde, porque, segundo os amigos de Domingos, ele gostava de ter esse contato com a natureza. O sepultamento do ator deve acontecer aqui em São Paulo, mas o local e o horário ainda não foram definidos. O corpo deve chegar num voo fretado. Por aqui, vizinhos, pessoas que conheciam Domingos, lamentam a morte do ator. Muito bem, obrigado, Larissa, pelas informações. E agora a gente já continua com o momento de interatividade. Perguntamos se você acredita que essa tragédia poderia ter sido evitada se no local existissem aí placas de sinalização. Vote com a hashtag linkrecohnews ou compartilhe o que você acha também pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp. Já tem participação aqui na tela. Vamos conhecer sua opinião então aqui por meio do nosso WhatsApp 119530718. Sem cumpra que você manifeste o que pensa. A gente começa com o Marcos de Guarujé, São Paulo. Mora numa cidade litorânea, deve falar algo interessante. Olha só. Ele diz placas não iam inibir muito, pois na praia tem placas e guardas, os guardas-vidas, fazendo prevenção. Mesmo assim, muita gente morre afogada. O excesso de confiança é o perigo. Tem toda a razão, Marcos. Obrigado por reforçar isso. Temos também outra participação que chega de Itajaí, Santa Catarina, na Rosane. Sim, placas teriam evitado que ele entrasse naquele local. Mas era a hora dele, pois a Camila ficou. É uma questão aí de destino que a Rosane acredita e que deixa pra gente. Obrigada, Rosane. Tiago de Caxias, no Maranhão, diz deveria haver placas de sinalização no rio. É preciso se antecipar aos perigos. Obrigado, Tiago. Tem agora a Francinete de Marabá, no Pará. Com certeza deveria ter sim placas para evitar afogamento. Obrigada, Francinete. Tem também o Jorge de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, diz sim, as placas com alerta e aviso em locais de perigo são muito importantes e podem evitar acidentes fatais. Obrigado, Jorge. Tem agora a participação do Walter de Minas Gerais. Acredito que ajudaria sim. Nunca são demais os trabalhos de prevenção com toda certeza, pelo menos as autoridades poderiam, nesse momento, justificar que uma sinalização havia no local e uma imprudência, então, aconteceu. Agora, dessa forma, fica difícil. Muito bem. Siga manifestando o seu pensamento, sua opinião, ainda nessa edição do Link Recoer News. A gente vai voltar a falar sobre esse tema com a sua opinião e também com mais detalhes sobre a morte do ator Domingos Montanher. A gente segue agora com outros destaques do noticiário. Foi preso o suspeito de matar com uma flechada um catador de papelão em São Paulo. A arma que teria sido usada no crime também foi apreendida. O crime aconteceu porque a vítima teria batido a carroça no carro do homem. O suspeito de matar o catador de recicláveis teve que ser carregado por investigadores ao chegar à delegacia. Dennis Jung, de 34 anos, resistiu à prisão. Ele estava no apartamento onde mora, bem perto do local do crime e fazia pesquisa sobre a morte no computador quando a polícia chegou. Os investigadores apreenderam um notebook, uma espada e 100 gramas de maconha. No quarto estava esta arma que a polícia acredita que foi usada no crime, conhecida como besta, capaz de disparar flechas a até 300 km por hora. Isso mata um búfalo, mata um leão, mata um elefante. Este vídeo mostra seu Aldemir Ribeiro Pontes de 63 anos, minutos antes de ser morto. Ele passa com a carroça e logo depois o carro prata usado pelo suspeito foge em sentido contrário. Dennis nega o crime. É sobre inocente. Testemunhas afirmam que o suspeito e a vítima já se conheciam e haviam discutido antes porque o catador de reciclável teria batido a carroça no carro do suspeito. Apesar do forte sotaque, Dennis é brasileiro, filho de pais coreanos. O rapaz tem passagem pela polícia. Em 2013, ele usou uma faca para atingir um homem que sobreviveu à agressão. Na época, o suspeito alegou aos policiais que agiu em legítima defesa. A besta encontrada com Dennis é considerada pelo Código Penal uma arma branca, como facas e canivetes. Não é uma venda proibida, não há nenhum aspecto de ilegalidade na venda disso. A venda é livre e as lojas que trabalham com isso são responsáveis, sabem para quem estão fazendo a venda. A flecha que matou o idoso vai passar por perícia. Aos olhos da lei, o meio usado para provocar a morte não interfere na punição. O resultado foi o que ele esperava tanto com uma arma de fogo ou uma flecha foi o mesmo. Hoje, quem é flagrado com uma arma branca pode responder por contravenção penal, um crime menos grave. Punir com mais rigor depende da aprovação de leis no Congresso Nacional. É um tema polêmico, mas já há propostas em análise desde 2004. Câmeras de segurança de um hospital flagraram o momento em que o recepcionista salva a criança de um, a vida aliás, de um recém-nascido. Dá uma olhadinha nas imagens. Você vai ver que o pai simplesmente coloca o bebê conforto em cima do balcão. A gente mostra para você agora, mas o equipamento vira e a criança cai. É quando o pai grita. E com um reflexo incrível, o recepcionista consegue segurar a criança com uma das mãos. O menino, felizmente, não se feriu. Depois desse susto, o funcionário da maternidade ajudou os pais a colocarem o bebê no carro. Esse caso aconteceu na cidade de Teófilo Tony, que fica em Minas Gerais. Dirigir e usar o celular ao mesmo tempo é um problema mundial. Na Inglaterra, uma pesquisa apontou um aumento neste mau hábito. Pela Europa, a multa é alta para quem se arrisca. é o que mostra o correspondente em Londres, André Tau. Fim de tarde em Londres e fica fácil flagrar motoristas com o celular na mão. Eu só uso para navegar nos mapas, argumenta essa mulher. Uma pesquisa no Reino Unido mostra que 31% dos motoristas usam o telefone nos carros e a maioria concorda que esse é o maior fator de risco no trânsito atualmente. Mais do que usar o celular ao volante, 14% dos britânicos admitiram que tiram fotos ou registram vídeos enquanto estão dirigindo. Outros 19% disseram que enviam mensagens. Para coibir esse hábito que se torna cada vez mais frequente, o governo inglês quer impor multas mais pesadas. Hoje, quem usa o celular na direção é obrigado a pagar pelo menos 100 libras, o equivalente a 440 reais. Em outros países da Europa é ainda mais caro. Na Holanda mais de 800 reais. Em Portugal, dependendo do caso, a multa pode chegar a 600 euros, o que corresponde a mais de 2.200 reais. Mas em qualquer país do mundo ainda é preciso mudar a mentalidade de boa parte dos motoristas. Preciso pegar uma pessoa aqui perto, só apertei um botão para ligar, diz esse londrino. Parece tão óbvio às vezes ter que se criar uma lei para proteger as pessoas contra elas mesmas. Porque é uma atitude ali realmente inconsequente que pode provocar a própria morte ou a morte de outras pessoas, um acidente gravíssimo e ainda assim as pessoas se voltam contra as punições. Exatamente. Lembrando que aqui no Brasil isso acontece com muita frequência. Inclusive, nós já mostramos muitas vezes motoristas de ônibus. Olha só, quem transporta vidas que fica ali enquanto dirige mexendo no celular. Então, além das multas, será que precisa do que mais? Uma tragédia para chamar atenção? Acho que é melhor não, né? E a gente vê que independe de educação, de localização. Falamos aí da Europa, né? Agora aqui o Brasil também, lá certamente o nível de educação é muito melhor, com mais qualidade, mas ainda assim a mentalidade no trânsito ainda é muito inferior, tanto aqui quanto lá. Exatamente. Bom, agora a gente convida o editor de mídias sociais do Portal R7, Rafael Calixto, que traz para a gente os destaques de hoje e infelizmente, Rafael, bom dia para você. Nas redes, o que mais tem se falado é sobre a morte do ator Domingos Montanheiro. Exato. Eu ia até comentar com vocês um pouco sobre a história do celular no volante e tal, mas é que é um assunto tão trágico que eu acho que a gente pode focar nele, que foi o que aconteceu ontem, né? A gente até falou aqui no jornal, será que o que o Lula vai dizer hoje vai ser assunto amanhã? Exato. No fim, não foi porque aconteceu uma situação muito triste. O ator Domingos Montanheiro, como vocês já sabem, viram aqui no link mais cedo, ele foi nadar no Rio, morreu, acabou asfixiado por afogamento, né? E, primeiro, nas redes, o nome dele foi Trend na hora que ele sumiu. Só que a primeira preocupação dos internautas era, será que ele está vivo mesmo? A gente lá em cima até brincou na redação, falou, pô, tomara que ele esteja ali do lado num bar tomando uma cerveja e não avisou para ninguém, né? Quem sabe está tudo bem com ele. Infelizmente não estava. Essa imagem que eu tirei, vocês estão vendo agora, é do Google Trends, que são as palavras mais buscadas no Google todos os dias. Eu tirei hoje cedo isso. Porque ontem ele era o primeiro Trending Topic no Twitter, mas hoje ainda o nome dele é a coisa mais buscada no Google. Está todo mundo querendo saber o que aconteceu com ele. Infelizmente, foi isso que vocês já estão sabendo, a história é triste mesmo. Os internautas, primeiro desse momento de curiosidade, na hora que confirmaram o falecimento do ator, as redes passaram a entrar naquele modo de luto, né? De descanso em paz, assim, uma situação bem triste. E aí tem homenagens de vários famosos, você vê o Whindersson falando, o Lucas Rangel, vários internautas conhecidos, o Fiuk falou, tem ator falando, tem acho que a Clara Castanho, eu trouxe para vocês um print, está aí, vocês estão vendo agora. Tem até do Corinthians, a gente trouxe, Maria Rita, várias, não só pessoas famosas, mas, como eu posso dizer, todo mundo que podia se manifestar ali, inclusive, por exemplo, um time de futebol, de todos os tipos de internautas não famosos, famosos, notícias internacionais como a BBC, para o lado, a britânica, mas no perfil para o mundo, agora na CNN, um pouquinho antes de entrar no ar, aqui já estavam falando dele lá também. E o que chama bastante a atenção, não acompanhei a notícia, da novela, enfim, mas parece que teve uma passagem na novela, onde ele fazia par com a Camila Pitanga e ela pedia para que o Rio devolvesse, porque ele também passava por uma situação de perigo ali no Rio. Agora, na vida real, acontecer essa tragédia, é muito, né, realmente a vida real repetindo ali, a trama, todo aquele trabalho que ele estava envolvido. eu trouxe um dos tweets que a gente colocou aqui, era justamente alguém falando isso, e foi, e nessa semana a gente falou de uma outra pessoa que teve uma coisa muito parecida que foi o Paul Walker, que morreu dirigindo um carro, ele era o astro do Velozes e Furiosos. Então a pessoa fala no tweet a vida imita a arte mesmo, porque na novela eu também não assisti muito bem, mas dei uma olhada agora de ontem para hoje no que foi o roteiro, né, e o personagem dele some, e ela perde mesmo, e aconteceu a mesma coisa, ela estava nadando com ele, ele sumiu e ela queria de volta, foi uma situação assim muito pesada e que lembrou um pouco o Paul Walker, que a mesma coisa que a gente falou essa semana, foi o aniversário da morte dele, de três anos, e ele morreu dirigindo como personagem, muito trágico. É emblemático, né, fica realmente muito emblemático, esse momento de muita tristeza. Coincidência triste, né, infelizmente. Parece que a vida imita a arte nas piores consequências, né, infelizmente. Exato. Perfeito, Rafael. Vamos sentir a falta dele, né, era um artista que não era só ator, ele era de circo também, vários nichos do mundo da arte sentindo falta dele. Exatamente. Bom, a gente te espera aqui, então, na semana que vem, tomando aqui com notícias boas para a gente trazer um pouco de alegria para as pessoas, porque, infelizmente, esse é um momento de constenação que todos nós vamos atravessar juntos, e que bom que as redes sociais facilitam nessa hora de levar força à família, às pessoas que eram fãs, que eram amigos, certamente essa força que você transmite pelas redes sociais ajuda nesse momento de luto de todas essas pessoas. Eu penso igual, Clebio, eu vi a mesma coisa, né, imaginei, eu me senti muito triste porque eu me coloquei no lugar. Se fosse eu que tivesse ido ou se fosse um familiar meu, então, se você é um familiar dele, eu conheço e gosto dele, é só você abrir lá e digitar o nome dele que você vai ver o tanto de mensagem legal que tem sobre o Domingos. Exatamente. E que fique o conforto, então, para toda a família, para os que ficam nesse momento tão difícil. Exatamente. Até o Porchat ontem, quando acabou o programa, fez uma homenagem. Fez uma homenagem. Foi bem legal. Muito bom. Tchau, gente. Bom final de semana, Rafa. Até semana que vem. Até. Bom, e o Rio Doce, que banha os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, vive a pior seca da história. O rio está a 55 centímetros, abaixo do nível normal, segundo a Prefeitura, que faz a medição diária. É o pior nível da história. E olha, Lidiane, já são seis meses sem chuva na região. E a última chuva intensa que atingiu o leste de Minas foi há três anos, quando houve, inclusive, uma grande enchente, deixando mais de 100 famílias desalojadas em Governador Valadares. Segundo especialistas, parte da lama que se espalhou com o rompimento da barragem de Mariana virou sedimento no fundo do rio. E isso afetou a profundidade, justamente, de toda a região neste período de estiagem. A seca também castiga os moradores do centro-oeste do país. É, em Brasília, para você ter uma ideia, a Defesa Civil mantém o estado de alerta por causa do calor e da baixa umidade do ar. A nossa repórter, Vanessa Lima, tem os detalhes. Oi, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. Não há previsão de chuva para os próximos dez dias. Hoje, o céu fica parcialmente nublado com névoa seca e nem uma gotinha de chuva sequer. A temperatura máxima pode chegar aos 35 graus. A umidade do ar varia entre 30% e 15%. O calor e a baixa umidade tem provocado diversos problemas, como queimadas, diminuição do volume de água dos reservatórios e até a suspensão temporária do abastecimento em algumas regiões. Voltamos ao estúdio da Record News. Sexta-feira é dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News. E hoje, a nossa colega bióloga especialista em comportamento animal Luiza Cervenca vai falar sobre penteados e produtos de beleza para os pets. Ela vem bem acompanhada de alguém que você conhece bem. É, eu acho que eu vejo ele sempre lá em casa, né, Astor? Só todo dia. É. Ele não está querendo muita conversa, não, até porque ele está pintado de panda, é isso? Exatamente. Ele passou por um procedimento estético que foi feita a pintura tanto do olho quanto da orelha para ele parecer um pandinha. E o resultado ficou bom, viu? Ele está fazendo o maior sucesso por aí. Agora, Luísa, quando a gente sabe se deve ou não fazer um procedimento assim como a pintura como um pandinha ou uma tosa ou pintar as unhas mesmo dos bichinhos, qual o momento certo? Como é que a gente define isso? A pintura dos pelos ou das unhas a gente acaba escolhendo como dono, como proprietário dos cães a gente que fica querendo alguma coisa diferente e opta por esse tipo de recurso. Já a tosa realmente é importante que ela seja feita para o bem-estar do animal, mas normalmente entre em contato com o profissional para que seja feito qualquer um desses procedimentos. Agora, por exemplo, existe tinta, esmalte, esse tipo de coisa para os pets ou tem que usar o das mulheres mesmo? Como é que funciona isso? É específico para cachorro e é muito importante que seja utilizado o produto especificamente desenvolvido para eles. Se por acaso você tentar utilizar um esmalte de alguma mulher para pintar a unha do cachorro isso pode causar alergia e até intoxicação porque eles lambem a pata. Então, por isso é muito importante buscar os produtos específicos para os pets. E quanto tempo dura um procedimento como esse? Uma tosa ou ainda essa pintura de panda ou qualquer outro sequer similar? A tosa depende muito do crescimento do pelo. Então, um penteado feito por um groomer por um tosador vai depender muito desse crescimento. Quando o pelo for crescendo realmente o penteado vai saindo e precisa ser feita uma nova tosa. Já no caso do astro que foi feita essa pintura ele precisa ser tosado por completo pelo crescer e ele ser tosado para sair por completo essa tintura. Vai saindo um pouco com o banho mas completamente realmente só com o pelo crescendo. Agora, Luiz, a gente está vendo que fica muito bonito mas existe alguma contraindicação para utilizar esses produtos dos nossos bichinhos? A única contraindicação realmente é a alergia. Então, antes de fazer qualquer procedimento é importante fazer um teste para ver se o pet não tem nenhum tipo de alergia. E lembrando, usar os produtos específicos e buscar o médico veterinário para que seja feita essa recomendação e um profissional fazer a aplicação para que não haja nenhum tipo de perigo para o animal. E agora, qual a dica para que as pessoas que nos assistem e tenham os pets com o pelo sempre bonito e saudável, Luísa? A alimentação ajuda muito a manter a beleza do pelo. Além disso, usar produtos adequados e pentear o pet com frequência também é indicado. Outra dica importante é protegê-los contra pulgas e carrapatos. E para isso, indica o Bravecto. Seu cãozinho fica protegido por 12 semanas. É fácil de dar pois o comprimido é palatável. Procure um médico veterinário para verificar a dosagem ideal para o seu cão. Confie em Bravecto e dê o mundo inteiro ao seu cão. Muito bom, Luísa. Obrigado pelas informações de agora nessa primeira edição. Lembrando a você que nos acompanha que ela volta logo mais na segunda para tirar suas dúvidas. Por isso, encaminhe para a gente qualquer dúvida que você tenha pela hashtag LinkRecordNews. É isso mesmo. Então, Astor e Luísa até a segunda edição. O LinkRecordNews aproveita agora para fazer uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. 11 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília e estamos de volta com o LinkRecordNews. E agora a gente segue ao vivo para Araraquara, interior de São Paulo para conversar com o nosso colega Pedro Leão e conhecer os destaques de hoje do RecordNews Paulista. Pedro, boa tarde para você, hein? Quase boa tarde. Falta 10 para meio dia, quase boa tarde. Olá, Pedro. Boa tarde, bom dia, né? Clébio, Lidiane. Olha, no RecordNews Paulista de hoje nós vamos mostrar a operação da Polícia Civil que prendeu um traficante do Nordeste na cidade de Sorocaba. Esse homem, ele é apontado como comandante do tráfico de drogas na região metropolitana de Salvador e ele foi preso lá em Sorocaba. Agora, o mais curioso dessa história é que ele ficou surpreso com a própria prisão. Ele achou que não seria pego pela polícia. Nós também vamos falar de eleições. Em todo o estado de São Paulo, mais de 30 milhões de pessoas devem votar para prefeitos e vereadores no dia 2 de outubro. E nós perguntamos à população se eles confiam nas urnas eletrônicas. Desde 96, o sistema de votação no Brasil é feito por meio de urnas eletrônicas. Mas será que a população acredita nesse sistema? Ele é confiável? A opinião da população a gente vai poder conferir à 1h10 da tarde no RecordNews Paulista depois do horário eleitoral. Lidiane, Clébio. Muito bem, Pedro. Obrigado. Bom trabalho para você, então. Até logo mais. Bom trabalho. Bom, e agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami com as notícias dos brasileiros e de tudo o que acontece por lá no turismo, comportamento, economia e saúde. Muito bem, para isso vamos até Miami com a nossa repórter Tina Roma. É, e olha, a Tina vai contar para a gente uma história sobre uma tal de estátua de Donald Trump que está por lá. Tina, conta para a gente. Está causando polêmica? Eu escolhi hoje o bairro de Inwood para conversar com vocês aqui no Conexão Flórida porque, dá uma olhada, Rafael, mostra lá no fundo, tem uma galeria de arte do outro lado da rua e olha só quem está em cima dessa galeria de arte, o Donald Trump, ou melhor, a estátua do Donald Trump nu, que está sendo exposta em várias cidades aqui dos Estados Unidos, em Los Angeles, em São Francisco, em Nova York, sempre provocando muita polêmica e também muita curiosidade. muita gente, claro, que quer passar, quer tirar uma foto, gente que para com o carro e não está sendo diferente aqui em Miami. Essa ideia de produzir essas estátuas do Donald Trump nu partiu de um grupo anarquista que, obviamente, não é fã do candidato à presidência dos Estados Unidos. A ideia deles era tentar ridicularizar a imagem do Donald Trump. Então, por isso, eles fizeram essa encomenda diferente para um artista plástico que é especializado em fazer monstros para filmes de terror. Agora, gente, vendo essa estátua de perto, dá para ver que realmente o Donald Trump não está nada bonito não, viu? Mas está fazendo sucesso. E olha, detalhe, essa estátua vai ficar exposta aqui em Miami até novembro, quando acontece, então, a eleição presidencial. E aí, depois disso, futuramente, essa estátua vai ser levada a leilão. E já tem muita gente dizendo por aqui que está interessado sim. Está vendo? Está lá, então, o Donald Trump nu, a estátua dele, fazendo sucesso agora aqui em Miami. Agora, a gente vai mudar um pouquinho de assunto falando sobre o turismo daqui de Miami. Muita gente tem acessado um site que oferece um aluguel diferente. O Airbnb se tornou mundialmente conhecido por alugar residências. Tem muita gente que opta por esse tipo de serviço por ser mais barato, ter preços mais acessíveis e também muita gente prefere ficar em casa ou em apartamento numa residência do que ficar em hotel. Só que tem um problema, gente. Muitos lugares, bairros, cidades, existe a proibição da chamada curta temporada, aluguel de curta temporada. Isso acontece, inclusive, em regiões daqui de Miami. Muitos turistas, por causa disso, estão enfrentando uma tremenda dor de cabeça. Vamos ver. Miami quer acabar com os aluguéis de curta temporada e declarou guerra a sites que promovem este tipo de serviço como o Airbnb, o mais popular deles. Os aluguéis menores que seis meses em um dia são proibidos em áreas residenciais de Miami Beach. O argumento é que os locatários fazem barulho e aumentam o trânsito. Além disso, os proprietários costumam sonegar impostos. Desde março, quando a prefeitura endureceu a fiscalização, proprietários e sites vêm sendo multados. As multas aplicadas já somam cerca de cinco milhões de reais. E a polícia chegou a expulsar turistas de algumas residências multadas. Miami vai lançar uma campanha em que pedirá que os residentes ajudem a cuidar de seus bairros e não deixem que os vizinhos cadastrem seus imóveis nestes sites. O Airbnb está presente em mais de 190 países e já enfrentou este mesmo tipo de problema em outras cidades como Barcelona, Paris, Nova York, Berlim e Amsterdã. Tá aí então, né, esse problema que tem acontecido com turistas daqui de Miami. Por isso é muito importante quem vai optar por esse tipo de serviço não só por aqui em qualquer outra cidade é muito importante saber se realmente esse tipo de aluguel é aceito na região porque é lei a lei vale alguns proprietários desses imóveis não sabem disso agora muitos sabem e continuam alugando dessa forma esses imóveis. Quem sai prejudicado na verdade é o turista que acaba enfrentando essa dor de cabeça no meio da viagem e vai acabar às vezes pagando caro porque vai ter que sair do lugar vai ser expulso vai ter que procurar um hotel e o barato nesse caso vai sair muito caro não é gente? Com certeza Tina muito bem lembrado a você um ótimo dia por aí até semana que vem Muito bem olha já que estamos falando dos Estados Unidos olha essa notícia o país anunciou a criação da primeira reserva marinha no Oceano Atlântico um estudo alertou para um cenário catastrófico com o risco de extinção dos predadores marinhos segundo os cientistas mas a diversidade do fundo costa do estado do estado da Nova Inglaterra uma reserva marinha O ator Leonardo DiCaprio também discursou e pediu ações ousadas dos líderes mundiais no total foram anunciados pelo mundo 40 novos santuários marinhos para limitar as atividades comerciais e proteger os oceanos voltamos agora a falar da morte do ator Domingos Montanher ele era casado pai de três filhos e construiu uma carreira brilhante que começou no circo mas foi nas telas do cinema que ele ficou conhecido no Brasil inteiro antes de se tornar conhecido nacionalmente Domingos Montanher foi ator de teatro e de circo que era sua grande paixão formado pelo circo Escola Picadeiro criou a companhia de circo La Mínima em 1977 que produziu 12 espetáculos entre eles a noite dos palhaços mudos que lhe rendeu o prêmio Shell de melhor ator do teatro para a TV em 2008 Domingos estreou num seriado para a TV a cabo que abriu as portas para um outro mundo e ele não parou mais em pouco tempo se tornou um ator reconhecido e querido em todo o Brasil em 2010 começou uma carreira de sucesso em séries e minisséries e da TV pulou para o cinema em 2012 teve uma participação especial no longa Gonzaga de pai para filho em 2013 Domingos voltou para as novelas mas não deixou mais o cinema estrelou de onde eu te vejo um namorado para minha mulher e vidas partidas onde fez o papel de um marido violento um desafio para uma personalidade doce eu peço perdão excelência Domingos deixa a mulher Luciana Lima e três filhos ele era um cara muito muito simples né muito humilde né de certa forma é muito triste ver ver essa trajetória sendo interrompida nesse momento né eu só né desejo a esposa os filhos né para que se aproximem de Deus acho que é a única coisa que pode consolar o coração deles nesse momento e a gente relembra que infelizmente Domingos foi vítima de uma tragédia que foi quando tentou então mergulhar no Rio São Francisco na divisa entre Sergipe e Alagoas e acabou vitimado não conseguiu nadar contra as correntes e morreu afogado perguntamos então a você na enquete de hoje a respeito dessa situação lembrando que não existiam placas que pudessem alertar banhistas ou turistas a respeito dos riscos daquelas águas que além de correnteza oferecem também a formação de diversos redemoinhos você acredita que se houvessem essas placas poderíamos ter evitado essa tragédia e claro isso serve até de aviso daqui pra frente pra outras regiões que oferecem os mesmos riscos se você acha que sim ou não vote na nossa hashtag link recua news nas redes sociais e claro compartilhe o que pensa por meio do nosso whatsapp número a gente coloca na tela 11 95307 1851 vamos conhecer agora a sua opinião aqui na nossa tela a primeira participação chega de São Paulo capital a Deise escreve sim poderia ter sido evitado com as placas eles teriam um pouco mais de cautela obrigada Deise pela mensagem muito bem a Tainara de vitória da conquista na Bahia de sim sinalização ajudaria poderia ter evitado mas assim é a vida quando chega a hora não tem jeito infelizmente obrigado Tainara bom a gente lembra aqui que você pode seguir participando então hashtag link recua news whatsapp também válido ddd 11 95307 1851 daqui a pouco mais opinião aqui na nossa tela a partir de agora parte da nossa rede fica com a programação local e a gente segue aqui conhecendo mais da sua opinião na continuidade do jornal link recua news lembrando a você que você pode seguir participando enviando pra gente aquilo que pensa por meio da hashtag link recua news tem mais a elizabeth agora de campo mourão no paraná se tivesse sinalização não teria acontecido o acidente obrigada elizabeth vamos conhecer mais opiniões aqui tem o moisés de campina grande na paraíba e de sim se tivessem placas de sinalização acho que teria evitado a morte do ator a gente está vendo muitas opiniões reclamando da falta da placa mesmo interessante o moacir agora de lisboa portugal nossa audiência internacional lembrando que para participar assim como o moacir basta colocar antes do ddd o código do brasil que é o 55 então 5511 953071851 ele escreve sim se houvesse indicação coerente sobre o perigo do local no rio o ator sendo uma pessoa responsável não iria colocar em risco a sua vida obrigada amassi pela audiência a érica maria de itupiranga diz o seguinte além de placas acredito que os atores deveriam andar com um guia local mas infelizmente ninguém prevê o que vai acontecer muito obrigado érica muito bem observado vamos ver agora se essas opiniões se refletem então na votação da nossa enquete você acredita que se no local existissem ali placas de sinalização essa tragédia poderia ter sido evitada 89% dos nossos internautas acreditam que sim 11% acham que não esmagadora maioria e você o que acha sobre isso compartilhe o que você pensa sobre o assunto e continue votando na nossa enquete até a segunda edição resultado oficial pra você Clébio isso aí Lidiane a gente segue falando sobre esse ator que era muito querido e quem o conhecia diz que ele tinha muito amor pela profissão e tratava todos muito bem dentro e fora dos estúdios os fãs lamentaram a tragédia envolvendo o mestre do circo no teatro da TV e do cinema eu acho que é uma perda pra classe inteira eu acho que era um um ator sensacional tinha pessoas que eram amigos e dizia que ele era um ser humano incrível é então acho que é vida acontece a gente tem que saber lidar mas acho que a gente perde um grande artista Domingos Montanher nasceu em São Paulo em 1962 mas foi aqui no Rio de Janeiro que ele conquistou a fama e a projeção nacional a primeira novela veio há cinco anos o primeiro filme logo em seguida quem conviveu com o artista que iniciou a carreira nos palcos do circo garante que ele nunca perdeu o jeito discreto e a humildade um cara muito humilde atencioso né interagia com a gente porque há uma diferença muito grande de figuração há uma área reservada para o figurante ficar separado do ator e ele interagia com a gente procurava saber dos nossos sonhos objetivos Domingos gostava de manter contato com os moradores do sertão nordestino onde a novela estava sendo gravada o ator Fábio Moura que é da cidade de Piranhas trabalhou com um artista e falou sobre a simplicidade dele que abraçava cada fã tirava foto com todos os fãs e sempre sorrindo brincava com a gente nos sete ele não se importava com a fama ele se importava apenas com ele com a pessoa que ele é que ele era a atriz Brenda Haddad a Inês de A Terra Prometida trabalhou com Domingos ela disse que vai guardar as melhores lembranças do ator ele era um homem muito amável muito doce gentil e um profissional extraordinário que eu tenho profunda admiração era aqui nessa parte hotel na Barra da Tijuca Zona Oeste do Rio que o ator Domingos Montanher estava morando enquanto gravava seu último trabalho na TV ele passava sempre cordial educado falante feliz sempre sorrindo o link recorde faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta insta e você vai ver a seguir Polícia Federal indicia governador de Minas Gerais Fernando Pimentel do PT e empresário Marcelo Odebrecht e ainda juiz Sérgio Moro tem até segunda-feira para decidir se Lula vira réu na operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro até já meio-dia mais 10 minutos horário de Brasília já estamos de volta ao vivo com o link Record News e mais informações para você agora destaque da política porque o presidente Michel Temer recebeu apoio dos partidos do chamado Centrão para as medidas de ajuste fiscal e uma das prioridades de Diana e do governo é justamente aprovar um teto para os gastos públicos líderes almoçaram com o presidente no Palácio do Planalto os sete partidos que formam o chamado Centrão mais o PSC contam com metade dos votos na Câmara e eram ligados ao deputado Eduardo Cunha cassado essa semana o grupo divulgou uma carta de confiança e apoio irrestritos a Michel Temer que pediu urgência na votação da proposta que fixa um teto para os gastos públicos a PEC dos gastos é um marco fundamental do ajuste fiscal do governo Temer portanto as bancadas que compõem o governo do presidente Temer já estão absolutamente conscientes que esse marco precisa ser aprovado O governo corre contra o tempo e vai tentar aprovar o tema ainda este ano além das eleições de outubro a preocupação está na busca pelo apoio de prefeitos e governadores O governo também está aberto para poder conversar manter esse diálogo que já vem tendo com os governos para que a gente possa ao chegar às votações que a gente possa votar sem nenhum problema e que possa atender aos municípios aos estados e acima de tudo ao povo brasileiro Michel Temer também anunciou a retomada das câmaras setoriais reuniões entre representantes do governo dos trabalhadores e dos empresários para discutir a geração de empregos e a recuperação da economia Os parlamentares vão definir quais setores produtivos serão convidados para o debate Confirmados até agora estão a indústria automotiva e o setor de eletroeletrônica Precisamos minimizar o custo do Brasil para sermos competitivos voltar a gerar emprego Nós temos essa responsabilidade Temer decide vetar integralmente reajuste para defensor público federal Inicialmente ele vetaria reajuste de 67% e daria um de 7% mas voltou atrás O veto integral ao aumento para os servidores foi publicado no Diário Oficial da União hoje Os defensores públicos têm subsídios que variam de 17 mil a 31 mil reais Na justificativa para o veto Temer disse que o aumento era muito maior que o concedido a outras categorias e vai contra a política de ajuste fiscal A Polícia Federal indiciou o governador de Minas Gerais Fernando Pimentel do PT e também o empresário Marcelo Odebrecht Segundo as investigações da Operação Acrônimo Pimentel recebeu propina para facilitar a liberação de financiamento do BNDES para obras da construtora Odebrecht em Moçambique e também na Argentina Esse favorecimento teria acontecido quando Pimentel era ministro do desenvolvimento do governo Dilma Ele é acusado de corrupção ativa e lavagem de dinheiro Já o empresário pode responder por corrupção passiva A assessoria do Odebrecht informou que a empresa não vai se pronunciar O advogado do governador Fernando Pimentel disse que a operação foi ilegal E agora seguimos ao vivo para Pritiba no Paraná onde está Thaís Pomin com os destaques da região Thaís, boa tarde para você Olá, uma boa tarde boa tarde a todos Aqui no Paraná a gente continua repercutindo a operação Lava Jato após a denúncia do Ministério Público Federal aqui do Paraná contra o ex-presidente Lula Agora toda a atenção se volta ao juiz Sérgio Moro Ele tem cinco dias para decidir se transforma Lula em réu na operação Na última quarta-feira os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato acusaram o ex-presidente Lula de lavagem de dinheiro e corrupção passiva por suposto recebimento de propina da empreiteira OAS dissimulada na reforma de um triplex no Guarujá e no armazenamento de bens presidenciais A denúncia é decorrente da 24ª fase da Lava Jato Além de Lula estão entre os acusados a esposa dele Marisa Letícia e o ex-presidente da empreiteira OAS Léo Pinheiro Embora a ação penal proposta pelo Ministério Público Federal do Paraná não acuse formalmente Lula de comandar o Petrolão o procurador Deltan Dallagnol enumerou 14 evidências para defender a tese de que o ex-presidente é a peça central do esquema de corrupção Agora a documentação está nas mãos do juiz Sérgio Moro que vai decidir se aceita a denúncia contra os oito investigados Como o processo tem um réu preso No caso do ex-executivo Léo Pinheiro o prazo máximo para o juiz se posicionar é de até cinco dias ou seja até segunda-feira Se aceitar instaurar a ação penal Moro decide quais dos acusados se tornam réus neste processo E agora o assunto é previdência Se você recebe auxílio doença ou é aposentado por invalidez fique atento a chamada do INSS mais de um milhão e meio de beneficiários serão convocados para realizar uma nova perícia E fique atento porque quem não comparecer a essa nova perícia pode perder o benefício Serão convocados 530 mil beneficiários com auxílio doença e um milhão e cem mil aposentados por invalidez com idade inferior a 60 anos Os primeiros a serem chamados são pessoas que tem até 39 anos de idade e mais de dois anos de benefício sem passar por uma nova perícia Eles representam 14,3% dos 530 mil brasileiros que serão convocados A convocação será feita por carta a partir deste mês de setembro Depois de receber o comunicado o beneficiário tem até cinco dias úteis para agendar a perícia Quem não atender ao chamado terá o benefício suspenso No caso de não recebimento de carta o chamado será feito por edital publicado em um jornal de grande circulação A meta do governo é fazer a revisão destes primeiros convocados em cerca de 15 dias Se na perícia ficar comprovado que o segurado tem condições de voltar a trabalhar o benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez será suspenso Esta advogada do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário explica que para evitar problemas o segurado precisa estar atento a atualização de endereço junto ao INSS Mantê-lo atualizado para poder receber essa correspondência de intimação para realizar a perícia Se não for se não receber essa correspondência vai ser feita a citação por edital e a chance de suspensão do benefício é muito maior Outra recomendação é deixar a documentação médica atualizada para apresentar na perícia Toda documentação médica prontuário atestado receituário médico já começar a guardar porque o perito vai fazer uma análise não só da sua documentação atual mas vai querer ver um histórico da sua doença Quem receber a carta precisa entrar em contato com a central 135 do INSS para agendar o exame pericial Esses foram os principais destaques de hoje por aqui Cleber e Lidiane volto com vocês um excelente final de semana e até segunda-feira Obrigado Thaís bom final de semana para você também até segunda-feira ótima tarde para você e para os paranaenses É verdade ótima tarde por lá O link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes A seguir Polícia Argentina encontra homem que sequestrou o próprio filho brasileiro há nove meses E tem mais informações você vai ver ainda a polícia que divulga retratos falados de dois suspeitos de ataques com seringas em estações do metrô em São Paulo Não saia daí a gente volta com isso em mais instantes Link Record News de volta meio-dia 25 minutos pelo horário de Brasília Mais informações para você agora inclusive a polícia argentina encontrou o homem que sequestrou o próprio filho brasileiro há nove meses O pai está preso e a mãe vai viajar do Recife para Buenos Aires para reencontrar o filho Só Cláudia sabe o alívio que está sentindo Era uma sensação de frio e calor ao mesmo tempo de alegria de... não sei foi... foi algo eu não estou conseguindo explicar é muita felicidade Carlinhos de 8 anos foi levado pelo pai o empresário argentino Carlos Atias há nove meses para passar as festas de fim de ano com ele e nunca mais foi devolvido Depois de ter se separado da mãe da criança Atias passou a ter o direito a períodos estipulados pela justiça com o filho pai e filho foram localizados em Buenos Aires na Argentina onde o empresário tem família e negócios quebra de facebook quebra de telefone é extrato de erva a gente faz confronto de ver a localização de ligações chamadas números inclusive na Argentina para onde tinha essa suspeita e que realmente hoje graças a Deus conseguiu dar esse resultado positivo Carlinhos ainda está na Argentina por enquanto o garoto permanece em uma casa de acolhimento em Buenos Aires já o pai foi levado para um centro prisional nos próximos dias a polícia pernambucana deve pedir a extradição de Carlos Atias para o Brasil onde vai responder pelo crime de sequestro internacional eu fico imaginando como está a cabeça do meu filho como está ele a minha preocupação maior é essa é o trauma que ele deve estar passando tem toda essa confusão o que acabou eu imagine que alívio para essa mãe e a polícia divulgou os retratos falados de dois suspeitos de ataques com seringas em estações do metrô em São Paulo relembrando aqui em julho um homem foi preso acusado de cometer o mesmo crime esses são os dois retratos falados divulgados pela polícia civil os peritos produziram as imagens por meio de detalhes repassados pelas vítimas um deles é suspeito de atacar uma mulher na estação de metrô paraíso no centro de São Paulo o homem é calvo usa barba tem cabelo grisalho cerca de um metro e sessenta de altura e aparenta ter cinquenta anos a vítima uma jovem que não quis se identificar diz que foi atacada quando subia a escada rolante da estação a caminho da escola ela estava ao lado da mãe nesse momento que a gente estava para entrar na escada um homem se interpôs entre eu e minha filha ficando exatamente atrás dela quando a gente estava subindo nesse segundo lance ela se queixou que estava tendo um incômodo o outro suspeito aparenta ser mais novo ele tem cabelos curtos rosto fino e sobrancelhas grossas não usa barba e nem bigode o homem teria atacado na estação Tamando ATI na zona leste de São Paulo a polícia ainda não sabe exatamente quantas pessoas estão envolvidas nos ataques com seringas no metrô aqui de São Paulo nos últimos meses 20 novos casos foram registrados e os ataques acontecem sempre nos horários de pico quando as plataformas estão lotadas e na maioria dos casos as vítimas só percebem que foram feridas quando chegam em casa um suspeito já tinha sido preso em julho Antônio Nogueira de Santana foi reconhecido por duas vítimas segundo a polícia ele é usuário de drogas e estaria agindo na região da Avenida Paulista as vítimas atacadas estão em tratamento tomando remédios fortes contra doenças contagiosas como AIDS e hepatite dos tipos B e C enquanto os suspeitos não são presos elas convivem com medo de novos ataques e a ansiedade no aguardo dos exames que irão apontar se foram contaminadas é um terrorismo que está acontecendo aqui e até o dia que a médica me falou assim olha não deu nada você está de alta e acho que eu vou começar a respirar a viver um pouquinho porque até lá eu ainda estou com muito medo momento de interatividade a gente volta ao tema da enquete de hoje que trata sobre a triste morte a fatalidade que vitimou Domingos Montanher era ator você sabe que ele gravava uma novela então na região ali da divisa exatamente entre Alagoas e Sergipe onde fica o rio São Francisco ali uma passagem do rio e ontem após gravar ele foi dar um mergulho e acabou morrendo afogado a região não tem placas que informam sobre o risco de correnteza forte além de formação de redemoinhos por causa da formação rochosa que é também em volta do rio perguntamos então a você se ali existissem placas de aviso a respeito do risco essa tragédia poderia ter sido evitada vote sim ou não com a hashtag link recorremos nas redes sociais e também manifeste o que você pensa pelo nosso WhatsApp o número já está na tela 11 95307 1851 vamos conhecer a opinião a sua opinião agora aqui na nossa tela começando pela Fabiana de Maceió que coloca poderia sim ter evitado essa fatalidade pois com as placas com certeza o ator teria evitado entrar na água obrigada Fabiana temos também o Heriberto de Aracaju é isso? não a Caraú no Ceará é isso mesmo ele diz assim existissem as placas se existissem as placas de aviso mostrando que o rio era muito fundo e tinha correntezas poderia ter evitado a tragédia obrigado Heriberto tem mais participação que chega agora de Cuiabá Mato Grosso o Aparecido acho que placa ajuda moro perto do rio Cuiabá e onde tem placa não entro mas vejo muitas pessoas que não se importam opinião registrada então aqui obrigada Aparecido tem também Alexandro que é de Silva Jardim Rio de Janeiro e disse selenalização é muito importante não só no mar mas em qualquer local onde existe incidência de perigo obrigado Alexandro tem mais mensagem agora de São Benedito do Sul Pernambuco Marciele placas não são o suficiente mas sem dúvidas teria ajudado pois com avisos eles poderiam ter mais cuidado é o que acha então a Marciele obrigada tem ainda o Jonas de Hortolândia interior de São Paulo e diz os rios são imprevisíveis com ou sem placas eles são perigosos e cheios de redemoinhos obrigado Jonas tem mais participação agora de Morrinhos Goiás a Mari José escreve sim se houvesse placas de sinalização teria evitado essa tragédia pois ele não teria avançado bom continue compartilhando o que você acha sobre o assunto até a segunda edição resultado oficial da enquete para você e ainda sobre esse assunto o comandante do corpo de bombeiros de Sergipe Reginaldo Dória conversou com a gente por telefone e falou sobre a questão dos avisos de segurança no local vamos ouvir as placas seriam um preventivo a mais mas mesmo assim não dificultaria não impediria porque tem digamos assim quem tem o senso aventureiro porque o local lá não é propício não é recomendado e muito menos é estabelecido para a prática do banho porque realmente é uma formação rochosa tem uma uma acessibilidade dificílima só existe duas maneiras de acessar ou pelo pela escalada das próprias pedras ou então pelo leito do rio então essas duas características realmente impossibilitam que esta área seja considerada uma área de banho se tivéssemos uma finalização sim até poderia ser uma parte preventiva mas não impediria a utilização deste ponto obviamente a gente tem que ter prioritariamente uma lição que a gente tem que ter a orientação e o conhecimento das características do local onde se vai fazer a prática do banho depois mesmo sendo exímio nadador mesmo tendo o condicionamento físico ideal a gente precisa ter cuidados específicos como verificar as condições de formação de rochas de correnteza tudo isso tem que ser levado em consideração e se tentar nadar contra a correnteza dificilmente vai acontecer por mais hábil que seja vai chegar um determinado tempo que tenha a necessidade de retornar para a outra margem o ideal é que se ele cair numa correnteza ele se deixe levar com segurança de preferência se puder fazer isso fazer a flutuabilidade em decúbito do sal para que possa ser arrastado para um ponto seguro onde ele possa se agarrar recobrar as forças e ou tentar fazer a travessia ou então ser resgatado com maior segurança Bom, está aí a fala do comandante Dória e ao longo da nossa programação mais detalhes sobre a morte do ator Domingos Montanher agora seguimos com outros destaques traficantes atacaram uma unidade de polícia pacificadora no Morro do Alemão no Rio de Janeiro dois policiais foram baleados e um dos PMs foi atingido na cabeça e está internado em estado grave No ataque à delegacia do complexo do Alemão dois PMs da UPP foram baleados e levados para o hospital Getúlio Vargas na Penha O UPP Brasília Nova Brasília sendo atacada policial ferido Segundo informação da polícia militar um dos soldados foi atingido por um tiro e está em estado grave um terceiro PM que não chegou a ser baleado também foi atendido no hospital com uma fratura os policiais que se feriram estavam em frente à delegacia traficantes fortemente armados dispararam contra os agentes em represália a uma ação da PM que aconteceu horas antes os policiais teriam sido atacados por criminosos durante um patrulhamento na comunidade na troca de tiros duas pessoas ficaram feridas eles também foram levados para o hospital Getúlio Vargas o policiamento em frente à unidade de saúde foi reforçado porque segundo a PM as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas um dos feridos um rapaz de 19 anos não resistiu aos ferimentos e morreu a outra vítima permanece internada o estado de saúde dela é grave o link record news faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes até já link record news está de volta para você com mais informações agora meio dia e 42 um caso revoltante porque uma criança de apenas 3 anos de idade foi agredida pela cuidadora dentro de uma creche é a funcionária agora Lidiane será indiciada por maus tratos a polícia investiga se ela agrediu também a outras crianças a menina de 3 anos está sentada chorando no degrau da creche que frequenta desde bebê ela acaba de vomitar na própria roupa e no chão o que acontece depois é revoltante a cuidadora dá um tapa no rosto da menina limpa a criança com uma fralda e em seguida limpa o chão com o mesmo pano a menina chora e a mulher grita com ela as agressões foram gravadas por outra criança que brincava com o celular uma criança de 10 anos que segundo as análises iniciais uma criança que auxilia essa cuidadora no cuidado com outras crianças que já não é algo muito recomendável nada recomendável essa criança ela estava brincando com o celular e filmou essa menina que a gente pode verificar que ela já estava chorando no começo do vídeo provavelmente a gente está num caso de reagressão ela sofreu uma agressão e estava chorando e daí essa cuidadora ela agride de novo a criança com o fim de fazer ela parar de chorar ao ver o vídeo na internet a mãe da menina registrou ocorrência na polícia na verdade eu fiquei muito chocada eu surtei realmente eu não esperava que ela ia fazer isso porque ela desde os 3 meses e meio ela ficava com ela quem aparece nas imagens agredindo a menina é Maria Figueiredo de 54 anos que não tem antecedentes criminais e cuidava de crianças há pelo menos 6 anos em depoimento à polícia ela preferiu ficar em silêncio a creche funcionava naquela peça que fica nos fundos de um restaurante e atendia 6 crianças tudo indica que se trate de um estabelecimento irregular porque como a gente pode ver não tem nenhuma placa indicando o nome do local que agora está fechado a agressora também morava aqui e de acordo com os vizinhos se mudou no último final de semana Maria deve ser indiciada por maus tratos a polícia quer saber se mais crianças também foram agredidas na mesma creche serve de alerta para as outras mães que tiveram aí com os filhos se tiveram algum relato que vá até a delegacia denunciar e o alerta nessa história é importante porque além da pessoa se mostrar completamente incapacitada para esse tipo de função o estabelecimento pelo jeito como a repórter indicou para você é regular então isso vale para você pai quando vai para você mãe também quando vão então matricular a criança de alguma forma numa creche ou escolinha peça documentação peça para que os proprietários diretores mostrem a vocês se está tudo ok na prefeitura se os registros estão todos em ordem porque num local onde há irregularidade pode esperar que você vai ter problema e como vimos na reportagem ficar de olho também nas reações das crianças sempre funciona como um alerta extremamente importante a gente muda de assunto e volta a falar agora sobre a morte do ator Domingos Montanier e quem trabalhou com ele o descreve como uma pessoa muito gentil e também companheira a repercussão da morte do ator no meio artístico foi muito grande colegas e amigos prestam a todo momento homenagens nas redes sociais na internet a repercussão foi imediata depois da notícia diversos artistas se manifestaram pelas redes sociais a apresentadora Xuxa Meneghel desejou força à família a cantora Gabi Amarantos postou mensagem de agradecimento Vanessa da Mata também homenageou o ator era aqui nesse aparte hotel na Barra da Tijuca Zona Oeste do Rio que Domingos Montanier estava morando enquanto gravava seu último trabalho na TV a notícia da morte do ator pegou os funcionários de surpresa Ricardo trabalha como recepcionista no aparte hotel e vai guardar na memória a imagem do ator atencioso que estava sempre sorrindo ele passava sempre cordial educado falante feliz sempre sorrindo a atriz Brenda Haddad da Record trabalhou com Domingos Montanier ele era um homem muito amável muito doce gentil a atriz Narjara Tureta também fez uma novela com o ator ele era uma pessoa tão especial tão um ser humano tão diferente talvez por isso Deus o tenha chamado por ele ser um ser especial né mas a gente nunca está preparado para a morte a gente sabe que vai morrer mas não desse jeito bom e além de Domingos Montanier outros atores também faleceram durante as gravações de novelas vamos acompanhar o ator Humberto Maniani morreu em abril dias após ter um derrame durante as gravações da mesma novela da qual Domingos Montanier era o protagonista a solução da trama foi o personagem fazer uma viagem inesperada outra morte impactante envolvendo atores de novela aconteceu em 92 a atriz Daniela Pérez filha da autora Glória Pérez foi morta por um colega de elenco após o fim de um dia de gravação Glória Pérez continuou a escrever a história e fez com que a personagem da filha viajasse quando se trata de um ator com papel de destaque em uma novela a situação no entanto é mais delicada foi assim com a morte do ator Jardel Filho por um ataque cardíaco em 83 ele era o protagonista da trama ao lado da atriz Irene Ravache a comoção pela perda do ator foi tanta que o autor da novela Manuel Carlos não conseguiu mais escrever os capítulos que faltavam foi substituído às pressas por Lauro César Muniz o personagem de Jardel desapareceu da trama opção diferente foi tomada quando o ator Sérgio Cardoso morreu enquanto gravava uma novela da Sete em 72 o personagem central da história até então interpretado por Sérgio passou a ser feito pelo ator Leonardo Vilar e a gente relembra a você que o tema da nossa enquete hoje está então com base justamente nessa triste fatalidade mas que chama atenção para questões extremamente importantes de prevenção uma vez que já que ele foi fazer o mergulho no rio não haviam placas que indicassem os riscos de redemoinho de correnteza forte de formação rochosa então em toda aquela área que colocou a vida do ator em risco e que acabou nessa tragédia perguntamos pra você na enquete de hoje então se essas placas existissem você acha que poderia ter sido evitada essa tragédia isso vale pra diversos locais onde há correnteza onde há risco de afogamento vote sim ou não com a hashtag link record news nas nossas redes sociais e também por meio do nosso whatsapp vamos colocar o número pra você é o 11 95307 1851 aproveite como a Lidiane sempre dá de dica salve aí no seu celular como whatsapp link record news de forma que você possa participar sempre que quiser é isso aí vamos fazer agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores em instantes a sua opinião aqui na nossa tela participe muito mais informações pra você daqui a pouco também por aqui até já estamos de volta com o link record news meio dia 55 minutos pelo horário de brasília e com a informação de que quatro pessoas incluindo um bebê morreram na queda de um avião no pará o monomotor com sete pessoas a bordo decolou de um garimpo com destino a cidade de novo progresso que fica no sudoeste do estado e caiu perto da área urbana todos os ocupantes do avião foram resgatados mas quatro morreram quando deram entrada no hospital da cidade incluindo um recém-nascido as causas do acidente serão investigadas pelo CENIPA órgão da aeronáutica agora mais informações sobre a morte do ator Domingos Montanher comandante do corpo de bombeiros de Sergipe Reginaldo Dória conversou com a gente por telefone sobre o perigo de tentar resgatar uma pessoa que está se afogando preste atenção o próprio ator haveria como uma tábua de salvação e se a agarrasse seriam duas vítimas ao invés de uma então nessa hora você tem que ter uma certa distância para poder realizar se possível mergulho de parafuso que é o mergulho de aproximação fazer o giro tudo isso são técnicas de resgate para que você possa ter como trazer essa própria vítima porque se ela entra em desespero ela tem como tábua de salvação qualquer coisa que se aproxime até mesmo o seu salvador por isso que o bombeiro nunca se aproxima de frente com a vítima porque a hora que ela vê o bombeiro a vítima vai se agarrar a ele seriam duas vítimas ao invés de uma muito bem agora momento de interatividade ainda sobre esse assunto a morte a tragédia com o ator Domingos Montanher perguntamos para você na enquete você acredita que essa tragédia poderia ter sido evitada se no local existissem placas de sinalização vote com a hashtag linkreconnews e compartilhe o que você pensa também pelas redes sociais e pelo nosso whatsapp ddd11 95307 1851 vamos as opiniões então pelo whatsapp já temos na tela aqui o vitor de ilhéus baía e diz faltaram as placas de sinalização mas sobretudo um guia local e um salva vidas a produção da novela deveria ter esse cuidado ter conversado e alertado obrigado vitor tem mais mensagem agora a próxima participação chega de Teófilo Ottoni o Jonas escreve acho que a sinalização poderia inibir fatalidades como essa mas também o excesso de confiança é um dos principais fatores de acidentes como esse bem lembrado Jonas obrigada temos agora a opinião da Valéria Campos de Santarém no Pará que diz acredito que sim a sinalização é importante porém ao gravar fora da sua região os atores precisam de guias locais constantes para evitar problemas obrigado Valéria tem mais mensagem agora mensagem internacional de Portugal a Cristiane compartilha sim mas infelizmente esperam acontecer a tragédia para depois procurar meios de evitá-las obrigada pela participação Cristiane Silvio agora do interior de São Paulo Araraquara e diz acho que se tivesse em placas talvez ele não teria entrado no Rio bem colocado Silvio obrigado por sua participação vamos agora ver o resultado parcial da enquete vamos lá mais uma parcial na tela você acompanha agora comigo você acredita que se placas de sinalização existissem no local essa tragédia poderia ser evitada 89% dos nossos internautas acreditam que sim responderam aí ao questionamento da enquete enquanto 11% acham que não e você o que pensa sobre esse assunto lembrando que a sua participação ainda estará disponível também na segunda edição do Link Record News com o resultado oficial da enquete para você siga participando a gente encerra por aqui essa edição do Link Record News lembrando que além de participar você pode também sugerir assuntos para o nosso jornal basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp participe também nas redes sociais sempre com a hashtag Link Record News acesse também a nossa página no Facebook e o nosso Twitter entre na página da Record News no portal R7 a gente se encontra novamente aqui às 3 da tarde na segunda edição do Link Record News até logo mais até já Aisoo 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 Aisoo